E aí cosmólogos, tudo certo? Quem fala vem no canal Singularidade e nesse vídeo nós veremos as incríveis ondas gravitacionais detectadas em 2016 no Observatório Ligo como eles comprovaram a teoria da relatividade geral de Einstein há 100 anos atrás Então é isso que nós veremos, o que são as ondas gravitacionais? Olá cosmólogos, aqui quem fala é o João Carlos do canal Singularidade e esse daqui é o nosso segundo vídeo da série O que é a Relatividade Geral? Bem, na Relatividade Geral temos vários conceitos que foram muito bem explorados no século XX e que ainda são descobertos no século XXI Temos vários exemplos que podem ser dados de coisas bizarras previstas por essa teoria que são as ondas gravitacionais Bem, o que são ondas gravitacionais? São algum tipo de aproveitamento de surfistas enquanto observam a gravidade? As ondas gravitacionais, basicamente falando, seriam perturbações no espaço-tempo que transmitiriam a gravidade entre os corpos celestes Temos diversos exemplos de ondas na nossa realidade assim como ondas na água, ondas eletromagnéticas, ondas sonoras Temos ondas na mecânica quântica que também podem ser interpretadas como partículas ao mesmo tempo Enfim, nossa realidade está rodeada por efeitos ondulatórios Ondas são basicamente perturbações em um meio Ondas na água são basicamente perturbações nesse meio onde partículas agem em conjunto para formar um padrão simétrico E dentre os fenômenos das ondas temos a interferência, a difração, a refração, a reflexão e muito mais Mas as ondas gravitacionais são diferentes, senão se classificam nem como ondas longitudinais nem como ondas eletromagnéticas São apenas ondas gravitacionais Pois esse efeito nunca tinha sido visto antes Na gravitação universal de Newton, ele previa que quando a gravidade sumisse os corpos automaticamente, instantaneamente, parariam de seguir as leis da gravidade Porém, isso afetaria a velocidade da causalidade Teríamos uma forma de comunicação maior do que a velocidade da luz Isso barraria e não concordaria com os experimentos comprovados no eletromagnetismo Mas bem, como a gravidade seria percorrida nesse meio? Seria apenas distorções que se comunicam instantaneamente com o espaço e o tempo? Bem, para explicar isso, Einstein surgiu com o conceito de ondas gravitacionais Ondas que permeiam o espaço e transmitem a gravidade conforme fossem passando pelos lugares Elas viajam na velocidade da luz por não conter massa nenhuma As ondas gravitacionais são mais perceptíveis em eventos de grande escala Eventos colossais entre colisões entre buracos negros, estrelas de nêutrons e grandes perturbações no espaço-tempo E assim como as outras ondas, as ondas gravitacionais também possuem os outros tipos de fenômenos que encontramos nas ondas comuns Assim como interferência, difração, reflexão, período e muito mais Afim de comprovar se as ondas gravitacionais são realmente verdade ou não A Caltech em 1992 fez o seu novo maior projeto, o LIGO Que significa em português, observatório de ondas gravitacionais por interferometria laser Em 11 de fevereiro de 2016, o LIGO anunciou sua nova descoberta O LIGO, através de uma colisão entre dois buracos negros Fez a primeira observação direta de ondas gravitacionais e perturbações no espaço-tempo Existem duas estações do LIGO nos Estados Unidos O LIGO é um interferômetro, um interferômetro de 3 km por canoduto Como funciona um interferômetro a laser que detecta ondas gravitacionais? Basicamente é a única coisa que não se altera quando o espaço e o tempo se modificam conjuntamente Por isso, interferômetros Interferômetros refletem a luz que convergem para o mesmo ponto E assim conseguimos medir sem alteração do nosso meio, pois sua velocidade no vácuo sempre é constante Então esses canos são tão longos para permitir que a luz converja em um único ponto E observe as ondas gravitacionais Temos vários projetos grandiosos que prometem mesmo para a detecção de ondas gravitacionais Como a própria LIZA, que é um interferômetro a laser no espaço Sim, no espaço A NASA está tentando desenvolver esse projeto até mais ou menos 2035 Temos outros interferômetros também Não apenas o LIGO, temos interferômetros da União Europeia Mas atualmente no mundo só existem 3 interferômetros capazes de detectar ondas gravitacionais O LIGO fez essa descoberta através da colisão de dois buracos negros Aproximadamente 1,2 bilhão de anos-luz da Terra Com cada um tendo mais ou menos 30 massas solares Devido a essa descoberta, 3 físicos, incluindo o famoso Kip Thorne Ganharam o prêmio Nobel por essa contribuição à ciência Recentemente detectamos também a colisão de estrelas de nêutrons Como mostra essa animação feita pela NASA Elas também geraram ondas gravitacionais E fizeram uma nova explosão de estrela prevista há muitos anos atrás Chamada de quilonova É mil vezes mais potente do que uma nova comum Mas não mais brilhante do que uma supernova As quilonovas são muito importantes no processo de formação de elementos químicos Durante a evolução do universo Incluindo elementos realmente pesados Assim como urânio, chumbo e ouro Essa explosão é tão potente que lançou seus rejetos A mais ou menos um quinto da velocidade da luz Ou seja, a 60 mil quilômetros por segundo Então é isso, as ondas gravitacionais são mais um dos elementos Que constituem a relatividade geral Uma teoria extremamente bem comprovada atualmente Mas ainda tem muitas dúvidas a serem vistas E por mais que demore um século suas observações É necessário serem feitas Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, deixe seu like Comente nos comentários caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo E é isso pessoal, até o próximo vídeo Falou! Que significa Light Interferometer Gravitational Observator Isso está muito bom, essa pronúncia E é isso pessoal, até o próximo vídeo Obrigado.